Brasil, Parque das Águas, 9h30 da manhã e temos aqui uma jiboia Linda, atravessando na faixa Não, essa aqui é doce de pele É carrapato É normal Que coisa mais fofa Linda Gente, olha o tamanho dessa jiboia Gente, a bichinha está atravessando na faixa Que coisa mais linda, mamãe Que linda É, e ela está com o bichinho Que graça É, e ela está com o bichinhoia